Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. O Santander aumentou o limite para pagamento de boletos usando o cartão de crédito. Antes você poderia pagar até R$ 3.000, agora você pode pagar até R$ 6.000. Para quem não sabia, o Santander permite que você realize pagamentos de boletos usando o limite do seu cartão de crédito. Tudo isso dentro do aplicativo Santander Brasil ou através do Internet Bank. Então, basta você ter um cartão Santander com limite que você vai conseguir realizar o pagamento dos seus boletos usando esse limite do cartão de crédito. Antes você poderia pagar até R$ 3.000 por mês, agora o Santander ampliou esse limite para R$ 6.000. No vídeo de hoje eu vou fazer uma simulação de um boleto de R$ 6.000 e vamos ver qual vai ser a taxa caso eu queira pagar um boleto no valor de R$ 6.000 usando o limite do meu cartão de crédito. Tudo isso lá dentro do aplicativo do Santander. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fica comigo nesse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido nesse momento, desce nesse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo, clica nele, se inscreve no canal, ativa o sininho, marca as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, beleza? E se você já é um inscrito raiz, já chega com uma voadora no like. Porque inscrito raiz já chega com aquela voadora no like. Se você ainda não é inscrito, se é a sua primeira vez aqui, assiste esse vídeo. Caso você goste, não se esquece de deixar o like, beleza? Antes de eu fazer a simulação do pagamento de um boleto no valor de R$ 6.000 dentro do aplicativo do Santander, eu vou te passar algumas informações importantes. Olha só, quais são as contas que não podem ser pagas com o cartão de crédito lá dentro do aplicativo do Santander. Fatura de outros cartões de crédito emitidos pelo Santander, ou seja, fatura de outros bancos você pode pagar normalmente, mas se for fatura de cartões de crédito do próprio Santander, você não pode pagar. Títulos que não apresentem natureza pessoal, que tenha sido emitido em face de terceiro, inclusive as contas devidas por empresa, ou seja, se for boleto de terceiros, você não pode pagar. Os boletos têm que ser em seu nome, boletos emitidos em seu CPF. Títulos que apresentam como sedente, empresas que você seja sócio ou acionista, também não podem ser pagos lá. Títulos referentes a tributos como IPVA e IPTU, também não podem ser pagos lá usando o seu cartão de crédito. Outra informação importante aqui, olha só, você só pode pagar um valor referente ao limite do seu cartão. Por exemplo, se você tem um cartão com limite de R$4.000,00 lá no Santander, você só pode pagar até R$4.000,00 por mês. Mesmo que você antecipe a fatura, você não pode chegar lá e realizar mais pagamentos. Você só pode pagar até o limite máximo do seu cartão. Segundo o Santander, caso você pague um valor que ultrapasse o limite do seu cartão, você pode ter o cartão cancelado. Então, essa informação é muito importante. Essas informações eu peguei lá no site do Santander. Eu vou deixar o link aqui, caso você queira conferir lá todo o regulamento, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Quais são as taxas cobradas? Olha só, o Santander cobra uma tarifa única de R$25,50 mais o IOF. Ou seja, se você pagar um boleto de R$1.000,00, você vai pagar uma taxa de R$25,50 mais o IOF. Se você pagar um boleto de R$6.000,00, você vai pagar uma taxa de R$25,50 mais o IOF. Então, só vale a pena se você for pagar boletos de valores altos. Se você for pagar boletos com valores baixos, não vale a pena por causa dessa taxa fixa, que já é de R$25,00. Gilberto, como é que funciona a pontuação? Caso eu tenha um cartão do Santander, que pontue lá no programa Esfera, como é que eu vou receber meus pontos? Eu vou receber e não vou receber? Olha só, segundo o site que deu a notícia sobre o aumento do limite de R$3.000,00 para R$6.000,00, eles falam que a pontuação é a metade. Por exemplo, se o seu cartão pontua dois pontos, quando você realizar esse tipo de pagamento de boleto lá no aplicativo do Santander, você vai receber a metade dos pontos. Ou seja, o seu cartão vai pontuar um ponto. Porém, lá no site do Santander não tem essa informação. Eu pesquisei lá no site, no regulamento não tem essa informação. Olha só o que é que diz o item 7 do regulamento disponível no site do Santander. Bônus Esfera. Se o seu cartão participa do programa de recompensas Bônus Esfera, o pagamento de contas pode ser convertido em bônus até o valor do limite de crédito total do seu cartão. Ainda que ocorra recomposição desse limite no mês, por qualquer motivo, não serão acumulados bônus se for ultrapassado o limite de crédito mensal do seu cartão. É basicamente aquela mesma regra que eu falei lá. Por exemplo, se o seu cartão tem R$4.000,00, você só vai conseguir acumular até R$4.000,00 em pontos. Você não pode antecipar a fatura e pagar mais um boleto para acumular mais pontos. Você só vai poder acumular até o limite máximo do seu cartão. Então, aqui eles não falam que é a metade da pontuação. Então, eu fiquei com essa dúvida e aqui não diz que é a metade. Lá no site está falando que é a metade, mas aqui no regulamento oficial do Santander não fala que você vai receber a metade da pontuação. E isso é importante porque, a depender do seu cartão, os pontos que você acumular com esses pagamentos vão cobrir as taxas. Então, por exemplo, se você pagar um boleto de R$6.000,00, você vai acumular aproximadamente, se você tiver um cartão que pontue 2 pontos lá no Santander, você vai acumular aproximadamente 2.000 pontos, 2.500 pontos. Então, quando você for converter esses pontos em milhas, que você vender essas milhas, vão cobrir as taxas que você gastou para pagar o boleto. Porém, se for a metade da pontuação, aí já vai ficar um pouquinho mais complicado. Agora, vamos lá no aplicativo do Santander que eu vou fazer uma simulação de um pagamento de um boleto no valor de R$6.000,00 e eu vou mostrar para você qual é as taxas que vão ser cobradas caso eu pague um boleto no valor de R$6.000,00 usando o limite do meu cartão de crédito. Bora lá no aplicativo do Santander que eu vou mostrar tudinho para vocês. Família, eu já estou aqui no meu aplicativo do Santander, eu já estou com o código de barras copiado aqui. Esse aplicativo que eu estou aqui é um aplicativo Santander Brasil, não é o aplicativo Way, é o aplicativo Santander Brasil. Olha só, para realizar esse pagamento, você vai vir aqui normalmente em pagar, código de barras, vou clicar aqui em digitar e vou colar aqui o meu código de barras. E agora eu vou clicar em continuar. Beleza, aqui já reconheceu o meu boleto. Olha só, para realizar o pagamento no cartão de crédito, você vai clicar aqui nessa setinha e aí você vai escolher qual é o cartão que você quer realizar o pagamento. Eu vou escolher esse cartão aqui, Elite Van Gogh. Olha só, esse boleto que eu estou aqui é um boleto de recarga do Banco Digital IT, beleza? Um valor de R$6.000,00, o boleto emitido em meu nome lá no aplicativo de recargas IT. Beleza, vamos clicar aqui agora em continuar que eu vou mostrar para vocês agora qual vai ser as taxas. Olha só. Beleza, então caso eu realize o pagamento desse boleto usando o meu limite do cartão de crédito do Santander, olha só, ele já me fala aqui, ó, serviço de pagamento de título R$25,50. Esse é o custo do serviço. Essa aí é uma taxa fixa. Independente do valor do boleto, eu vou ter que pagar essa taxa de R$25,50. E aí agora vai entrar mais o IOF. Olha só, vou clicar aqui em custo total efetivo. E aí eu vou mostrar para vocês, olha só, a tarifa é de R$25,50 e o IOF ficou em R$29,69. Olha só. Então eu pagaria um boleto de R$6.000,00 e a taxa seria de R$55,19. Ou seja, menos de 1% de taxa caso eu realize esse pagamento desse boleto. Agora eu pagaria menos de 1% de taxa. Muito bom aí. Eu não vou realizar esse pagamento agora porque minha fatura vai fechar no dia 24 agora. E se eu pagar ainda, se eu pagar essa fatura hoje, dia 16, eu já vou pagar na próxima fatura. Agora no próximo boleto que vence dia 30, na minha próxima fatura vence dia 30, eu já pagaria esse boleto aqui no valor de R$6.000,00. Então por isso eu não vou concretizar esse pagamento aqui. Mas no dia 24, depois que a minha fatura fechar, eu vou fazer um novo vídeo realizando efetivamente o pagamento desse boleto no valor de R$6.000,00. Que aí eu vou tirar todas as dúvidas se vai cair os pontos esfera, quantos pontos esferas eu vou ganhar. Então eu vou realizar todo o pagamento certinho aqui no aplicativo do Santander lá no dia 25. Então já te convido, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal para você não perder eu realizando o pagamento desse boleto aqui com o limite do meu cartão de crédito. Agora será que vale a pena você realizar esse tipo de pagamento? Olha só. Se o único intuito for receber os pontos esfera, vai depender aí muito se ele pontuar 100%. Ou seja, se ele pontuar aqui R$6.000,00, se eu receber todos os pontos esfera, como o meu cartão pontua 1.5 pontos por dólar gasto, e o dólar está uma média de R$5,20,00, R$5,10,00. Então provavelmente aqui eu receberia, vamos dizer que eu receberia aqui R$1.800,00 mais ou menos. R$1.600,00, R$1.800,00 pontos. Se eu transferir esses pontos com 100% de bônus, eu conseguiria transformar aí em aproximadamente 3.000 pontos. Levando em consideração, em 3.000 milhas, levando em consideração o milheiro a R$20,00, eu acumularia R$60,00. Então eu receberia todo o custo de volta em formas de milhas. Então se pontuar 100% dos pontos, valem a pena. Agora se pontuar só a metade dos pontos, como os sites de notícias falaram, então não vale a pena. Então você precisa analisar isso aí direitinho. Mas se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal, porque dia 25 eu vou tirar todas essas dúvidas para saber se realmente vale a pena ou não pagar esses boletos aqui usando o cartão de crédito do Banco Santander. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo ficou um pouco longo. Se você não entendeu alguma parte, pode deixar aí nos comentários que eu terei um prazer em te ajudar, beleza? Forte abraço, fique com Deus e falou. Tchau. Tchau.